O canal Amada Ritinha, no mês mariano, mês de maio, mês de Nossa Mãe e mês de Santa Rita, apresenta a novena em honra à Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Oração preparatória. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e paz. Confiantes em vossa misericórdia maternal e agradecido das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente essa mensagem de amor e a que vos pedimos nesta novena. Se forem elas para a maior glória de Deus, honra a vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém. Oração inicial para todos os dias. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes a revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios de vossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Aqui você pode apresentar a vossa graça. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e amparo dos aflitos, que movida pelo roubo dos pastorinhos, fizestes já curas em vossas aparições em Fátima, e haveis convertido este lugar, santificado por vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais, em favor de todos os aflitos ao vosso coração maternal, acudimos cheio de filial confiança, mostrando as enfermidades de nossas almas e as aflições e doenças de toda a nossa vida. Deixais sobre elas um olhar de compaixão e os remedieis com a ternura de vossas mãos, para que assim possamos servir-vos e amar-vos com todo o nosso coração. Oração final. Ó Deus, cujo unigênito com sua vida, morte e ressurreição mereceu-nos o prêmio de salvação eterna, suplicando-vos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.